Chegamos então à etapa final da ESL, Liga Internacional de Natação, que termina entre hoje e amanhã em Las Vegas, nos Estados Unidos. A etapa acontece no Mandala Bay, é um dos mais famosos cassinos e centros de convenções e shows de Las Vegas, a piscina temporária montada pela Mirta. E um detalhe interessante, que as bordas laterais da piscina são de vidro. Isso já gerou entre os atletas um entusiasmo muito grande por estar participando de um evento como esse. Vão ser imagens sensacionais, tanto para quem estiver presente assistindo a competição, que estava esperado em um público entre 2 a 3 mil pessoas, como também na transmissão pela televisão. Essas imagens que são tomadas de lado, graças à estrutura da Mirta, que foi uma piscina temporária do Rio de 2016 e outros campeonatos mundiais, é uma piscina que é montada toda ela por placa, é uma piscina temporária, sendo que dessa vez o que se fez é que as placas laterais, elas são de vidro e aí permite essa visibilidade maior, dando ainda mais um caráter mais de show para o grande evento que tem sido a ESL, a Liga Internacional de Natação. O Sport TV transmite ao vivo a etapa de sexta-feira, às 17h45, no Sport TV 3. A etapa de sábado deverá acontecer em exibição no domingo, ainda não tem exatamente o horário que deve ser exibido, mas ela não passa ao vivo no Sport TV por uma questão de grades, outros eventos que o Sport TV transmite nesse final de semana. O que é a ESL? Como chegamos até a grande final? O que nós chegamos a ESL? Uma liga paralela, uma liga que veio até um pouco confrontar a fina esse ano de 2019, oito equipes, quatro europeias, quatro americanas, chegamos à grande final, grande final que acontece em Las Vegas, e reúne os dois melhores times europeus nas fases classificatórias e os dois melhores times americanos. Os dois europeus é o London Roar e a equipe do Energy Standard, pra mim inclusive os dois favoritos. E as duas equipes americanas, o Kelly Condors e o LA Current. São quatro equipes, são 37 provas, são 19 nessa sexta-feira, 18 no sábado, cada equipe pode colocar dois atletas por prova individual e também duas provas de revezamento. Contagem de pontos e a premiação para os atletas. Premiação bem mais efetiva, bem mais significativa para os nadadores, só de estar presente já na final, cada nadador já leva mil dólares, além dos mil dólares que os nadadores recebem, cada ponto marcado são 500 dólares. Durante a temporada, cada ponto marcado eram 300 dólares. Então você já tem aí um aumento significativo, tem uma premiação também final à equipe vencedora. É uma competição nova, uma competição que esse ano trouxe algum tipo de, vamos dizer, inovação dentro da natação profissional. Se fala tanto que pode ser talvez um grande alento para a natação, tomara que seja, é mais uma oportunidade. Acredito que tanto o London Roars como a Virginia Standards estão num nível acima do Kelly Condors e do LA Current. Ficarei muito surpreso se não for nenhuma das duas equipes europeias que venha a vencer essa competição deste final de semana. A participação de quatro nadadores brasileiros, dois nados no London Roar, o Vinícius Lanz e o Guilherme Guido, e dois nados no LA Current, o Felipe Lima e a Jennifer Conceição. Durante a temporada dos quatro, os dois melhores foram o Guilherme Guido, que até chegou a bater um recorde sul-americano na prova dos 50 costas. O Guido não perdeu nenhuma prova de 100 costas e agora vai pegar alguma diferença em relação ao que aconteceu na temporada. Não só o Guido, mas todos os outros nadadores. Porque como é fim de temporada, como é dezembro, provavelmente você vai ter alguns nadadores com um pouco mais de baixa e boas marcas. Quer dizer, a expectativa é de bons resultados. O Vinícius Lanza, companheiro do Guido na equipe do London Roar, também fez, não a primeira competição, mas a segunda competição já nadou um pouco melhor. Chegou até a ficar entre o top 3 da prova do Sem Borboleta. Acredito que também deve fazer alguns pontos e pode ajudar, quem sabe, a fazer uma boa marca. Dos dois nadadores do LA Current, melhor foi Felipe Lima. Felipe Lima que ganhou, inclusive, uma das provas de 50 metros peito. Nada o 50 e o sem peito. É um dos nomes fortes do LA Current, é o principal nadador de peito, mas enfrenta com certeza o grande nome da natação mundial, o Adam Piri, que faz parte do London Roar. A Jennifer Conceição participou de apenas uma etapa, ela que tinha retornado de um grande giro que tinha feito entre Copa do Mundo, Mundial Militar e na doma das etapas. Estava um pouco cansada, então a Jennifer Conceição que nós vimos nas etapas classificatórias, não é a Jennifer Conceição que eu acredito que possa nadar nesse fim de semana e acredito que faça alguma pontuação expressiva, principalmente na prova dos 50 metros na do peito. Durante a temporada toda nós tivemos apenas um recorde mundial batido, foi o recorde mundial batido pela Mina Atherton, na dona da Austrália, na prova dos 100 metros na do costas. Como eu disse anteriormente, ainda acho que a expectativa desse final de semana é de um nível técnico, de um evento bem melhor do que nós tivemos durante as seis etapas classificatórias. Eu acredito em mais recordes mundiais batidos, não só pelo final de temporada, mas também pelo entusiasmo, as luzes, as cores. Eu acho que essa gran final tem um fator interessante a mais, uma motivação a mais, porque encerra a temporada. Embora nenhum dos nadadores hoje em dia tire mais férias neste período, eles têm uma parada ali entre Natal e Ano Novo, até porque as seletivas para quase todo o planeta é a partir de abril, então hoje em dia os nadadores praticamente não têm mais férias de final de ano. Mas mesmo assim é final de temporada, é a última competição, é o último esforço que eles farão em 2019, então pode ter certeza que eu acredito em grandes resultados, provavelmente alguma quantidade significativa de recordes mundiais. E é um detalhe também, muitos desses nadadores que estarão presentes aí, normalmente não competem em piscinas de 25 metros. Os americanos são, é o maior exemplo deles. Os europeus vieram de um campeonato europeu de piscina curta, disputado há duas semanas em Glasgow. E um detalhe, muitos dos nadadores que aqui estão, e talvez entre os melhores do mundo, como a Sarah Yostro, o próprio Adam Piri, não estavam no europeu, ou seja, eles abriram mão de estar no europeu focando nessa competição. Portanto, minha previsão de uma grande competição e quem sabe aí um show de recordes mundiais. Estaremos juntos a partir de hoje. Se liga, Sport TV 3, a partir da 17h45. Até lá.